Super dica para quem vai prestar vestibular, está preocupado com o seu futuro, muitas vantagens da Unifeob, mais perto de você e super fácil. Tem tantos cursos, tem muitos cursos que você pode estar procurando e está bem pertinho de você. E qual que é a vantagem? Bom, as inscrições estão abertas até 27 de novembro. Depois quem fizer a matrícula até 10 de dezembro, tem desconto de 30% nas três primeiras mensalidades, olha só. E via nota do Enem, você que prestou o Enem, você faz transferência externa na segunda graduação. Olha quantas, quantas possibilidades. Administração, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, direito, enfermagem, engenharia agronômica, engenharia civil, fisioterapia, medicina veterinária, pedagogia e química. Tem cursos pós-graduação, vale a pena. Entra no site da Unifeob, visite a Unifeob, estude na Unifeob. Muito fácil. Inscrições até 27 de novembro. Essa é a minha dica para vocês. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau.